Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu decidi gravar o vídeo da minha finalização atualizada. Eu sei que eu já postei vários vídeos de finalizações, porém eu sempre mudo minha finalização, não é a mesma finalização sempre. Então essa é mais uma finalização a que eu estou fazendo no momento, certo? Pra quem me acompanha lá no Instagram já deve ter visto essa finalização porque foi a finalização que eu fiz lá, finalização de 12 minutos, né? Que é uma finalização bem rápida mesmo e eu estou amando usar ela pela praticidade, né? Pela rapidez que eu consigo finalizar o meu cabelo. Então eu decidi trazer aqui pra vocês porque eu não sei vocês, mas eu estou ficando com preguiça de finalizar o meu cabelo. É por época, às vezes eu gosto de uma finalização mais detalhada e às vezes eu gosto de uma finalização mais rápida e despojada. Então eu estou nessa vibe no momento de uma finalização rápida e despojada que eu consigo fazer a qualquer momento, mesmo que eu esteja atrasada. Então eu vim aqui ensinar pra vocês como eu estou fazendo essa finalização. Eu vou usar, gente, esse creme aqui da Scala, que é o Mais Crespos. Eu gosto muito desse creme e eu vou usar ele. Na maior parte da finalização eu vou finalizar o meu cabelo com os dedos mesmo. Só vou usar a escova mágica, certo? Que é essa aqui. Quando eu chegar nessa parte aqui do topo da minha cabeça e nessa parte desse cabelo aqui que cobre o restante do cabelo aqui atrás que eu vou mostrar pra vocês e explicar o porquê que eu faço isso mais na frente. Mas vamos começar desembarassando. Se você quer uma finalização mais prática e que seja mais rápida, eu recomendo que você desembarasse o seu cabelo no banho. Eu sempre desembarasso o meu cabelo no banho, só que hoje eu não desembarassei. Mas você pode desembarassar no banho porque fica até mais fácil, né? Principalmente quando você está usando um condicionador ou antes de usar o shampoo. Você já aproveita o creme que estava no seu cabelo da finalização pra desembarassar. Certo? Então eu vou desembarassar o meu. Ele nem está tão embarassado porque eu finalizei ele ontem. Agora eu vou dividir o topo do meu cabelo. Que a divisão que eu faço no topo do meu cabelo é sempre a mesma divisão. Isso não muda. Eu faço essa divisão aqui. Que eu acho que a maioria das cacheadas fazem isso mesmo, né? Que é pra deixar o cabelo sem divisão. Pronto. Agora que vai começar a nossa diversão. Como é uma finalização mais rápida, mais prática, a gente não vai fazer aquela divisão pequenininha de sempre, certo? Antes eu fazia a divisão isso aqui, ó. Ia dividindo essa quantidade de cabelo e ia fazendo a finalização. Ou seja, demora muito, né? Bote uma hora pra frente aí pra fazer a divisão do cabelo nesse tanto aqui e finalizando. Então como é uma finalização mais rápida e mais prática, a gente vai pegar mais cabelo. Então o que a gente vai fazer? Eu faço a divisão aqui, ó. Acima da minha orelha, ok? Então a gente vai pegar aqui e vai fazer essa divisão aqui, ó. Essa é a quantidade de cabelo que eu pego, certo? E, gente, eu comecei a finalizar o meu cabelo assim. Pelo fato de que eu estou gostando do meu cabelo mais, é assim, sabe? Mais despojado. Mais despojado, sem muito cachinho perfeito. Porque eu já passei muito tempo me prendendo ao cachinho perfeito, que não existe, né? O cabelo perfeito é o cabelo que você se sente bem. E eu, no momento, eu estou me sentindo bem fazendo essa finalização porque eu gosto do resultado do meu cabelo. Então, quando você terminar de fazer isso, a gente vai usar o querido borrifador, que é o nosso amigo de sempre. Taca água no cabelo, sem pena. Esse é o ponto que eu gosto, entendeu? Bem molhado. Agora a gente só vai alinhar os fios, né? Porque já está desembaraçado. Mais água. Você pega a quantidade de creme que você gosta. Eu uso pouco creme. Aqui eu estou achando pouquíssimo demais, né? Pela quantidade de cabelo que a gente pega. Mas, para não exagerar, não pesar o meu cabelo, eu vou colocando aos poucos, né? Então, quando precisar mais, eu sentir que precisa mais, aí eu vou colocando. Ó, colocamos o creme. Quando você sentir que está bom a quantidade de creme, você vai usar a escova para ajudar a espalhar mais o creme, né? Porque como a gente está finalizando com muito cabelo... Ops! Como a gente está finalizando com muito cabelo, é importante que todo o cabelo daquela mecha que você pegou esteja com creme, ó. E sim, está com creme, ó. Porque está branco aqui. E você sente quando está com creme. Fiz isso. Vou finalizar com os dedos mesmo. Eu faço minha finalização assim, ó. Fiz isso. Pronto. Soltei. Do outro lado. Pronto. Agora vamos para mais uma parte. Aqui, gente, está a chave do sucesso para terminar rápido a finalização. Nessa próxima divisão, eu não vou pegar mais assim. Não vou. O que é que eu vou fazer? Vou fazer isso aqui, ó. Está vendo? Eu vou pegar toda essa lateral aqui e vou finalizar ela. Eu sei que assusta. Não vou fazer divisão aqui. Vou finalizar ela completa assim. Eu fiz essa finalização, gente, uma vez que eu estava atrasada. Eu estava atrasada para ir para a faculdade e eu criei ele com o cabelo finalizado. Porque eu ia apresentar seminário, né? Então eu queria estar bonitinha. Então eu fiz essa finalização rápida e o resultado ficou perfeito. E aí eu não deixei mais de fazer. Ó. Borrifa bastante água. Coloca creme. A quantidade de água é importante porque com muita água vai ajudar o creme a se espalhar melhor pelo seu fio. Então não vai ser necessário você colocar muito creme. Entende? Ó. Parece até que eu botei muito porque ele vai ficando branco. Mas é a água que está ajudando ele a render mais. Você mexe. Principalmente aqui você tem que mexer bem porque é a parte da frente, né? Com a escova. E faço a fitagem com os dedos mesmo. Como eu fiz atrás, ó. Ó. E pronto. Agora eu vou finalizar o outro lado. Pronto, gente. Finalizei esse lado também. Se você tiver algumas partes que não definem, você pode fazer dedo liso. Ó. Essa parte aqui eu faço dedo liso. Só esse cachinho daqui, ó. Que às vezes ele não enrola. E aí, ó. Agora a gente vai pra parte do topo. De trás. Ó. Fica essa grande diferença aqui. Essa primeira parte que a gente vai dividir agora, a gente vai fazer a mesma coisa. Certo? A gente vai finalizar com a mão. Essa parte aqui de cima que sobrou, a gente vai fazer a fitagem com a escova mágica. Porque é a parte que cobre esse cabelo. Então, se tiver algum cabelo que não esteja cacheadinho. Se você... No meu, geralmente todos cachegam porque meu cabelo enrola muito rápido. E aí você deixa essa parte mais detalhada. Porque é a parte do topo. Ok? No mesmo passo, eu vou molhar. E depois eu vou colocar creme. Essa fitagem, gente, eu acho que me ajudou muito também com o fator encolhimento, né? Porque como não é uma fitagem mais detalhada, ela não encolhe muito o meu cabelo. Agora, ó, a gente vai pra parte do topo. Que é a parte que a gente vai fazer com a escova. Então, eu já umedeci. Vou colocar creme. O mesmo processo. Bom, gente, agora vamos para a parte da frente. Ó. Vamos umedecer. Nessa parte aqui, eu não divido ela e vou colocando creme em cada parte, sabe? Eu coloco o creme no geral. Nessa parte em geral. Vocês vão ver. Ó, desembaraço. Bem molhadinha, porque ela seca rápido essa parte. E agora eu vou colocar o creme. Começando. Agora eu vou começar a dividir, ó. Divido. Faço a fitagem. E jogo pra trás. E jogo pra trás. Divido. Fitagem. Como essa é a parte mais visível, vocês podem ver que eu faço a separação mais detalhadinha, ó. Mais curtinha, fitagem e joga pra trás. Nessa parte da frente, a mesma coisa de sempre que eu faço. O pinteio. E vou soltando os cachinhos. Pronto. Pronto. Terminei. Agora, gente, se você quiser esperar com o cabelo assim na frente, pode esperar. Eu já me acostumei. Mas se você não aguentar, você abre a cortininha do cabelo assim. E pronto. Tá ótimo. Quando eu vou estudar, eu faço isso aqui, porque meu cabelo fica de ladinho. Olha como meu cabelo tá grande. Benzei Deus. Meu Deus. Chocada. E pronto. Agora eu vou esperar meu cabelo secar. Naturalmente. Eu não vou secar com difusor, porque eu tô evitando um pouco de secar com difusor. E aí, quando terminar, eu vou mostrar pra vocês. Voltei, gente. São quatro horas, eu acho. Eu vou botar a hora aqui, porque eu olhei e esqueci que horas são. Mas, enfim. Já faz um tempinho eu fui fazer minhas coisas, deixei ele secando naturalmente e não usei difusor em momento algum. E ele fica assim. Ó. Vou filmar as costas. Ainda tem umas partes que estão úmidas. Não sei se dá pra ver, mas aqui tem algumas partes úmidas aqui dentro. Mas olha como ele fica. Ó. Pode ver que essas partes, ó. Que eu fiz a fitagem, ele fica mais enroladinho, mais definido. Ó. Essas partes de cima. Já essas partes de baixo, ó. Fica da forma que eu gosto, que é bem despojada. Quando o meu cabelo estiver bem maior, eu quero, pretendo finalizar o meu cabelo inteiro só com a mão, gente. Porque eu gosto muito de deixar o meu cabelo mais assim, ó. Sabe? Ó. Não é por época. Vai ter época com certeza que eu vou querer que meu cabelo fique super enrolado. Assim como terá época que eu vou querer que meu cabelo fique super volumoso e afins. Mas no momento ele está assim, ó. E eu estou gostando que ele fique assim. Certo? E aqui, ó, na frente é a parte que eu solto os caixinhos. Essa parte é a parte do... Da fitagem. E nem tem muita diferença, né, ó. Só que ele enrola mais, ó. Do que essa parte aqui. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, da finalização. Se vocês testarem, deixem aqui nos comentários. Já teve várias pessoas que testou com o vídeo que eu postei lá no Instagram, no Reels. E gostou muito. Então eu espero que vocês testem e gostem. Porque é uma finalização muito rápida. E que fica um resultado legal que eu gosto, entendeu? Nunca tinha feito uma finalização tão rápida que me desse um resultado tão bom. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.